Fala galera que que a gente ta falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Soccer Minas 2017 galera e isso galera no último vídeo a gente jogou muito bem aqui ó contra a equipe deixa eu ver aqui ó foi aqui contra a equipe do olimpique de uma série galera aqui ó pela liga a gente conseguiu a vitória mas agora bora pegar ele pela copa da francia e depois vim aqui a equipe do real madrid pela fase de grupo aí da uefa de titãs pra ver quem passa pra próxima fase e aqui a gente está aqui na vice liderança com 34 pontos o líder é o pcg que também tem 34 pontos a gente está aqui ó brincando aqui contra o real madrid aqui pra ver quem passa em primeiro aqui para oitava de finais aí da libertadores tá perto da nossa libertadores não da uefa de timbrelick e aqui ó a gente não tem mais chance de ultrapassar a gente porque aqui ó só tem umas exercícios só tem cinco pontos então vamos pro jogo aí contra a equipe do olimpique de marseille pela copa da frança mas estão os demais jogos aí a gente está na semifinal não nas quartas de finais e aí eles vêm ali de duas derrotas a gente 24 vitórias consecutivas e esse time a gente vem jogando muito bem com esse time aí galera mas eu acho tá pensando em botar alguns jogadores aqui para a gente jogar com o time totalmente titular contra ele lá terras que ele tá jogando germany não jogou no último jogo eu não sei se eu deixo ele no banco ou começo com ele jogando então eu não sei a gente foi muito bem contra ele lá pela fase da pela liga do pelo pela série a e do campeonato francesa pela liga mas foi muito bem lá contra eles então não sei se esse time vai seria muito bom eu vou dar uma olhadinha aqui pra ver se eu mudo alguém agora eu vou botar de titular que eu vou botar aqui mbappé aqui no lugar de falcão garcia e vou botar aqui que eu vou botar lemar aqui no lugar de de moutinho agora bota aí eu pensei aqui o time reserva aí pra jogar contra a equipe do aliás a gente me reserva não o ataque aqui reserva bota aqui mbappé deixar um de titular que só carilho aqui no time porque também derrasqueira reserva germany tá no banco aí e aqui de volume que ela vou poupar também aqui ó esse bruno bem aqui não é bruno 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 silva bruno bruno silva e é só essa mudança e esse é o time de ver que instruções vou deixar normal em todo o campo a gente vai jogar dentro de casa eu vou deixar em todo o campo então eu vou jogar em casa então vamos ir contra a equipe do olímpico de marcelha vou levar esse esse xerife aqui no lugar de falcão garcia uma opção ali do da garotada da pássica então vamos que vamos contra a equipe do olímpico de marcelha isso galera foi rolar bola no primeiro tempo e contra a equipe do olímpico de marcelha tomara que jogue bem aqui contra eles e consiga essa classificação para a próxima fase da copa da francia galera vamos que vamos para esse primeiro tempo tem um lança ali pra eles olha o toque de bola ali no meio colhe da equipe do olímpico de marcelha 1 a 0 ali no primeiro tempo eles começaram muito melhor que a gente ali deram dois chutes a gente não deu nenhum ainda tem um lança ali pra gente para ver se a gente consegue fazer esse gol olha o cruzamento da área mbappé gol do time do monaco empate o jogo aí aos 11 minutos de jogo a gente começou o jogo totalmente truncado aí contra a equipe do olímpico de marcelha galera vamos que vamos ir para cima deles eles não conseguem um empate agora bora em busca dessa virada aí pra cima deles é o jogo totalmente equilibrado em primeiro tempo 5 chutes contra 5 chutes da gente ainda mais um ali 6 chutes contra 5 está indo muito bem mbappé está indo muito bem no jogo cara ele também está se saindo muito bem cadê Henrique Henrique também está indo muito bem Leymar está indo bem também esse é o time eu vou deixar assim bom que vamos ir para esse segundo tempo a 1 ele contra a equipe do olímpico de marcelha a gente começou mal mas no segundo tempo tomara que a gente não continue continue do jeito que a gente terminou o primeiro tempo a gente jogou muito bem pra cima deles ali conseguimos empatar o jogo ainda deu 6 chutes contra 5 a gente começou mal mas no decorrer do jogo a gente foi muito bem ó tem um lance ali pra gente carilho na entrada da área o toque de bola roubou o mbappé chute nas mãos quase ali que a gente amplia faz mais um é ficando nas mãos do goleiro ali samba ali faz a defesa ó tem mais um lance pra gente escanteio olha o cruzamento na área pode sair o segundo gol carilho e é vira virada ali em cima da equipe do olímpico de marcelha a gente faz mais um ali e é 2 a 1 ali pra gente estamos conseguindo ali a vitória classificação e para a próxima fase da copa da francia ali vai acabar o jogo conseguimos a classificação e 2 a 1 de virada em cima da equipe do olímpico de marcelha nosso goleiro dele foi muito bem foi o joão melhor jogador da partida do chute contra 9 dele já ficou com a posse de bola também é foi mais bem nessa partida aí agora bora pegar o não agora agora é difícil agora agora jogar aqui contra a equipe do real madrid vai ser um jogo totalmente difícil pra ver quem passa em em primeiro colocado e pra ver quem pega o time mais fraco e na próxima rodada e da uefa champions league pela pelas oitavas de finais bom que vamos encontrar eles e aqui galera saiu aqui o sorteio aqui da copa na semifinal vamos jogar aqui contra a equipe do chamois neortas e na próxima fase na semifinal e na copa da francia e aqui saiu aqui ó mais uma evolução aqui do nosso jogador aqui ó mais um garoto da base aqui de alô ali vale para o verão ali é oitenta e quatro caras tenta nosso jogadores aqui evolui muito bem e aqui galera saiu aqui mais um sorteio agora copa da francia também não sei porquê parece que tem dois e duas copas também da francia aqui no combinar brasileira a mesma coisa então aqui na nesse outro aqui ele vai pegar a equipe do nimes olimpique aí pela pela segunda copa aí e aqui galera fomos que vamos encontrar a equipe do real madrid estão já mais jogos o barcelona pega a equipe do psv fomos que vamos aqui contra eles e deu uma bugada aqui no jogo o jogo soltou a gente tá invicto galera invicto aí cinco rodadas sem perder pra ninguém então eu tava pensando em começar aqui com mbappé ou não sei falcão gracia que mbappé no último jogo agora ele jogou muito bem então acho que vou continuar com ele aí na equipe galera não sei se seria uma boa gente botar falcão gracia que é um jogador mais lento né então vou deixar mbappé na equipe deixa eu ver aqui também instruções galera vou deixar aqui em próprio campo que vai ser fora de casa contra o real madrid eu não quero e meu time muito afobado na frente a gente levar contra-ataque então esse é o time é não vou mudar ninguém entra multinho germain aí fabinho e bernardo silva é esse é o time a gente no nosso time não tem muito segredo essa equipe que a gente vai jogando bem demais aí nos campeonatos né eles vão jogar ali num 433 com três atacantes lá na frente b1 cristiano ronaldo benzema nosso ataque muito forte aí o real madrid tem vamos que vamos aí mas o goleiro não compensa galera o goleiro a gente pode fazer gol vamos que vamos aí contra eles então tudo isso porque o goleiro deles aí galera não é um goleiro muito bom porque no primeiro turno a gente conseguiu a vitória contra eles é isso aí vamos que vamos aí para esse primeiro tempo aí contra o real madrid pela uefa champion league já tem um lance ali pra gente já pode começar com um a zero cruzamento nada pode ser o primeiro gol gol do time do mônaco um a zero ali em cima aí do real madrid galera estamos ali conseguimos três pontinhos aí parciais ali mas tem um lance ali para a equipe do real madrid torne cross falta ali perto ali da nossa área porra matou a joada ali poderia ser um contra-ataque ali crucial para ele só amarela o seu juiz e assim amarelado ali nosso nosso zagueirão ali clique é galera a gente começou muito muito bem aí contra o real madrid ali um a zero para a gente começou muito bem é o que a gente está precisando galera é a vitória aqui para a próxima mas eles estão jogando muito também olha ó estão ultrapassando eles estão com as bolas eles estão ali três chutes contra dois ali da gente mas a gente equilibra o jogo ali ó tem um lance ali para a gente olha o toque de bola ali cara ele vai tocar no meio chuta ali nas mãos do goleiro ali na vai nossa eu pensei que ia ser o segundo aí vamos que vamos aí para cima dele galera a gente deu uma melhorada ali ó cinco chutes contra quatro aí da equipe do real madrid vai acabar o primeiro tempo a gente conseguiu ali a vitória passeias aí vamos que vamos aí para esse segundo tempo galera deixa eu ver que o nosso time não sabe Mbappé não está jogando muito bem mas vou deixar ali mais um pouco galera a gente está indo muito bem no jogo aí então vamos que vamos aí para esse segundo tempo um a zero ali em cima do real madrid muito bom primeiro turno a gente também ganhou de um a zero para a gente acho que eu me lembro foi de um a zero que a gente ganhou para eles aí então vamos que vamos em busca dessa segunda vitória aí pela fase de grupo ideal é o champion league é galera a gente está jogando muito bem mas vem o real madrid na cara do gol nossa quase a zero que ele faz o gol da vitória da vitória eu dei da vitória porque ele pode fazer um gol na gente em qualquer momento pode sair o segundo gol e o cruzamento vai cruzar cruzado olha o gol gol do monaco e a 2 a zero em cima da equipe do real madrid galera quem é o real madrid e pode sair mais um ali cdb pode juntar para o gol direto ali chuta nas mãos do goleiro ali na face faz a defesa nossa quase ali que a gente faz mais um golzinho quase quase a gente faz mais um golzinho agora vamos fazer uma mudança aqui bora botar um time aqui mais para marcação aqui ó bora tirar aqui esse bernardo seu bota aqui Henrique deixa eu ver mais o que a gente pode fazer ó tá pendurado aqui nosso zagueiro esse clique mas a gente não tem um zagueiro muito bom para colocar aqui aliás a gente não tem um zagueiro para colocar aqui porque esse Henrique está jogando como um volante na nossa equipe então a gente vai ter que botar um time um jogador aqui para ser zagueiro tem um chover aqui ó embapir num tá mais ou menos então bora botar aqui ó foco com Garcia aqui bora ver se ele entra bem nesse segundo tempo quem sabe possa ser um cruzamento ali na área e pode fazer um golzinho de cabeça galera aí sim faltando ali só 10 não só 15 minutos aí para acabar o jogo contra a equipe deles ali nossa lesionado aqui Carillo o nosso atacante a gente não pode mais desmultar aqui né então bora botar aqui bota aqui a arquiteto não joga com o atacante lemar joga não joga também mas que esse Germain joga então a gente bota esse Germain para cá e lemar vem para cá pronto resolvido vamos que vamos precisar de um jogo falei faltando poucos minutos aí para a gente conseguir essa vitória aí e passar em primeiro colocado aí nessa fase de grupo vai acabar o jogo já ali ó 88 87 89 vai acabar o jogo esse aí conseguimos a vitória aí contra o Real Madrid nossa ele contra o Real Madrid a gente conseguiu a vitória aí e aqui a gente ó 3x8 contra 9 a gente perdeu na poste de bola melhor em campo aí para o goleiro deles é incrível isso aí não era para ser mas foi o melhor em campo aí o goleiro do Real Madrid ali Keylon Navas ali a gente tem os demais resultados tomara que eles não pegam o Barcelona aí na próxima fase aí da UEFA Champions League bora ver aqui quem vai ser o nosso próximo adversário aí da fase das oitavas de final não sei se já saiu aqui deixa eu dar uma olhadinha aqui deixa eu ver se já saiu é não saiu então bora pular aqui para ver se vai sair quem é que vai ser e aqui galera saiu aqui o sorteio aqui ó a gente vai pegar aqui a equipe do Borussia Monchila do Bahia o primeiro jogo vai ser fora de casa e o segundo jogo vai ser dentro de casa com a nossa torcida a gente pode conseguir essa classificação e o Real Madrid vai pegar o Arsenal galera nossa quase que a gente pega o Arsenal aí se a gente passasse em segundo colocado o Barcelona aqui pega o Tottenham aí e aí estão os demais jogos aí se vocês quiserem ver bora ver aqui a gente passou na liderança aqui ó passamos aqui em primeiro colocado aqui com cadê aqui ó a gente passou aqui com 12 pontos dois pontos aí na frente do Real Madrid galera então vou finalizar o vídeo por aqui então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um desejo a vocês se inscrevam no canal dê seu like compartilha na rede social galera e os seus amigos e até o próximo vídeo fui